Vai, brother. Me salva. Um retorno aqui, Racaio, rápido. Ai, Jesus. A nossa amiga, que há quatro meses escreveu, tinha um casamento morno. E você deu uma resposta pra ela, que você usou uma frase que eu não esqueci. Você falou assim, uma das situações mais complicadas de se opinar, porque não tem traição, não tem nada. É uma coisa que não acontece. Só tem mornidão. Uma mornidão. E ela se queixou de todos os projetos que ela tenta, o marido segura e fica travando ela, não consegue nada. Aí ela combinou que ia dar um tempo pra ver o que ia acontecer. E aí, após quatro meses, ela retorna, falando como está. O Caio me ajuda. Me ajuda a encontrar um caminho reto na minha vida. Você lembra de mim? Diz que eu vivi há uns quatro meses atrás. Estou vivendo uma gangorra de emoções. Um dia estou com visão de fé e confiança para o meu casamento. Mas no outro já não sei. Um dia estou com? Um dia estou com visão de fé e confiança para o meu casamento. Visão de fé e confiança? Visão de fé e confiança para o meu casamento. Eu não sei bem o que é isso. Porque casamento, a única visão que me faz ficar num casamento é certeza de amor. Ela fala isso aqui. Eu olhar para o meu casamento e dizer, eu vou ficar no meu casamento pela fé. Estou visando pela fé. Pela confiança. Casamento é a certeza das coisas que se esperam. E o casamento é a firme convicção de fatos que se não veem. Eu não. O meu casamento tem que ser a certeza de coisas que acontecem hoje e a firme convicção de realidades que eu abraço agora. No meu casamento, fé é assim. Tem que ser materializada com amor. Casamento que tem que depender de coisas que se esperam e de fatos que se não veem. E para eu suportar o perrengue do dia de hoje, aí é evasão, é fuga, não é fé. É transformar a fé em construção de mundo paralelo. E aí? Pois então. Aí ela... O pessoal fica se casando com os maridos que não existem. Os casamentos que não são. Aí, meu Deus, tem que ficar tendo visão de fé para suportar o dia de hoje. E o dia de hoje não é porque uma doença está presente, nem uma fome, nem um perrengue, nem um inimigo comum, não. Suportar o cara. Não dá. Ou a gente ama e se dá bem e se entende. Ou não dá para eu dizer, não, está tudo horrível, mas eu tenho uma visão de fé. Declaro com a fé rema. Este homem não é um cara legal, mas será. E isto e aquilo. Pelo amor de Deus, aí é bruxice, é magia, é feitiçaria. Não é fé saudável ainda. O casamento não demanda esse esforço. Ele só é uma constatação de verdade. Se é verdade que ele me ama, se é verdade que eu amo. Ele é perfeito, não. Eu sou perfeita, não. Mas a gente se ama, se quer bem, tem uma liga entre nós de verdade. E eu não tenho que ficar evocando o abstrato para me convencer de que existe algo que eu não vejo acontecendo aqui. E aí? Pois é, um dia estou com visão de fé e confiança no meu casamento, mas no outro já não sei mais. É tanta coisa passando na cabeça que já não sei mais o que pensar. Não estou conseguindo amar meu marido como antes. Não sei se fico ou se vou. Que saudades do tempo em que eu sabia realmente o que fazer. Acho que estou ficando um pouco deprimido. O que eu faço, Caio? Você lembra da minha história, me ajude. A relação deles é caracterizada por mornidão. Mornidão. Eu falei que a dificuldade era isso, não tinha nada tópico. Era tudo morno. Ora, o morno produz a ânsia de vômito. Que é o que você está vivendo. Estou a ponto de vomitar. É o morno. Por isso é tão difícil. Quando é tópico a gente vai em cima, mas quando o conjunto é síndrome de mornidão, só o que fica na gente é náusea. Náusea, náusea e insuportabilidade. Aí você fica fazendo esse esforço. Você chama de visão em fé, que nada mais é do que uma tentativa de projeção, de mentalização de um casamento feliz. mentalização de um marido que se importa comigo. Mentalização de harmonia. Tudo mentalização. Ora, casamento não pode ser patrocinado por mentalizações. Casamento tem que ser fundado em fatos, em realidades. Ou é, ou não é. É to be or not to be. Essa é a questão do casamento. Ser ou não ser sempre. O resto, querido, é fantasia. Sinceramente, eu acho que você está fazendo das tripas coração para manter a mornidão num estado de não esfriamento absoluto, mas não esquentará, sim. Você faz uma força enorme para que por processos que você chama de visão de fé, mas não passa de mentalização, essa que é a palavra, processos de mentalização, você fica tentando projetar o marido que não é, o casamento que não é. Claro que isso produz um dia de expectação e um outro dia de frustração e um terceiro dia ainda de depressão. E você vai mergulhar profundamente na depressão. Porque quanto mais você vive um casamento que se arrasta por projeções, mentalizações, visões de fé, como você diz, e não factualidades, o dia seguinte sempre trará a verdade e a realidade e o seguinte aprofundará isso ainda mais e, portanto, a depressividade tenderá a crescer cada vez mais profundamente. É óbvio, eu não estou sendo profético, eu sou vidente, não, eu sou óbvio. Eu estou lendo a linearidade óbvia das conexões e é o que vai acontecer. Então, como é que eu vou te ajudar? Minha única ajuda é seja verdadeira. Seja sincera com você, com ele. Vejam o que sobrou, o que resta. Se restou. Porque o prosseguimento, no faz de conta, vai adoecer a sua alma para um estado de construções fantasmagóricas, vão todas elas ser diluídas, vai sobrar o impacto esmagador da realidade depressiva no seu coração. Não há nada para além disso aonde não há verdade. A insistência em vínculos não verdadeiros só produzem o que no seu coração já está sendo produzido. Quando não criam coisas piores, como traições, como o desvio do indivíduo da sua própria essência, por desesperos que se avolumem e que façam a pessoa galopar de agonias incontroláveis, perder o controle da vida, enfim, isso pode ficar muito pior ainda. Mas considere o que eu estou dizendo. Você já tentou quatro meses e ficou apenas na mornidão e agora está vivendo a náusea. E esse processo de náusea vai aumentar. Infelizmente é isto. Tome as decisões da sabedoria, do bom senso, da paz. Não ponha nenhuma magia nessa decisão. Não venha com nenhuma feitiçaria do tipo não é, mas será, porque eu estou mentalizando. Porque isso só vai te arrebentar, atrasar a tua vida, te deprimir, fazer você contrair pioramentos psicológicos que a sua existência ainda nem contraiu. Mas viram se você insiste. E aí? Ele se importa comigo, sabe, Caio? Mas é que eu não sei se ainda quero estar. O timing está errado. Casamento é dois. Não é? Ninguém tanga sozinho. Para tangar, tem que ter dois. Ah, e vocês dois não estão juntos? Não rola tango, minha querida. não tem casamento. Casamento de um só não existe. Casamento de um só é a atitude do indivíduo escravo que não pode fugir do senhor de engenho perverso. Está casado obrigatoriamente com ele. Jesus disse como tratar o perverso. Porque não tem como se divorciar da circunstância. Mas quem tem como sair da circunstância, Jesus ensina através de Paulo. Aproveita a oportunidade e caia fora. Na mesma hora. vá viver uma vida possível ao invés de ficar pedindo a Deus para abençoar você pela decisão que você ficou de tornar viável uma existência impossível. Aonde você não ama um homem que se importa contigo, mas você já não sabe nada acerca dele, nem sequer. Está cada dia mais infeliz e o que você quer que isso seja? Uma loteria para você e para ele? Eu não jogo. muito menos jogo de azar. VNV TV O canal é você. O canal é você.